É só você colocar uma toalha na sua vassoura, menina, esse aqui é maravilhoso. Coloquei 200ml de água, coloque uma tampinha e meia de amaciante. Feito isso, você vai colocar vinagre de álcool, tá? Você vai colocar 5 colheres de sopa, vai misturar tudo muito bem. E para melhor aplicação, eu sugiro que você coloque em um borrifador. Essa misturinha é maravilhosa para aquele dia que você tá sem aí, tá desinfetante, quer deixar sua casa cheirosinha e bem limpa, tá bom? Pegue aí uma toalha, coloque na sua vassoura e pegue os pregadores para fixar. Depois, é só você aplicar, gente, e passar aí na sua casa, nas suas paredes. Menina, esse aqui fica um cheirinho maravilhoso. É como se fosse um aspirador a seca, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom?